E aí, galera, novidade pra vocês. Uma Café Race. Motor de CB500, feita pelo Marcelo, mecânico brasileiro aqui em Atlanta. O dono tá ali, já vou fazer uma entrevista com ele. A perra é isso aqui, ó. Ó de quem é? Luciano. Luciano? Quanto tempo tu gastou pra fazer ela com o Marcelo? Mais ou menos um ano. Mais ou menos um ano. É, Smoko. Deixa o barulho passar. Deixa o barulho passar. A galera tá fazendo o Dino ali, ó. Sim, aí mais ou menos um ano, Marcelo. É, Smoko é uma CB500, 1950, Ford. Ano de 1977. 77. Essa moto foi bom pra mim. Eu achei essa moto no Craigslist. Comprei ela por 500 dólares. Deixa o barulho sair de novo. Tá linda, velho. Linda, linda, linda. Essa moto foi compra por 500 dólares. Comprei ela por 500 dólares. É, mas foi gasto 6 mil dólares, né? Gastou 6 mil dólares. Porque a maioria das peças aí foi compra. É pneu vintage. Pneu vintage. O vintage, o pneu vintage, pra galera que não sabe, é pneu de corrida. Antigo. Antigo. Esse pneu aqui é de corrida antigo. Chamado pneu de carroça também. É, pneu de carroça, né? O vintage. Não é só modo, foi gasto, foi feito pintura de powder coat no frame, pintura, o tanque não é original dela, porque isso aí é uma K. O tanque é de uma 550, uma... E o banco dela, onde é que você fez? O banco foi o desenho de uma... do bandeira japonesa, dos kamikaze, bandeira dos kamikaze. Foi eu mesmo que pintei. É, eu me lembro que você tinha falado que tinha pintado o banco dela. É. Mas o design do banco, você fez? Não, o... As peças. O pan, que é a estrutura do banco de fibra, foi comprado. E aí foi feito o design da bandeira, e não foi colocado... Normalmente eles colocam o pale light nela, mas tira muito o design da pintura. E aí o... Tá aqui o... Tá aqui o doutor, doutor... Marcelo aqui é quem fez a moto. Quem fez? Esse é o Marcelo, mecânico aqui do Marieta. Mecânico também da... Não, não tem mal de esportes. Ele é que quebra o galhão aí da Brasileirada. Tá aí. A gente tirou a foto dela, vou contar lá no canal. Valeu pela entrevista. Valeu. Prazer em cima. Tá lá no canal, tá? Valeu. Prazer em cima. Falou, galera. Até o próximo vídeo aí.